Prata da Casa COEP 25 anos Olá, nós somos o Choro na Calçada No violão, Naru No cavaquinho, Jerônimo Pandeira, Isabela Na flauta, Mauro Nós vamos tocar uma música de minha autoria Chamada Bem-vindo Para o projeto Prata da Casa Promovido pela COEP Muito obrigado Música 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 Prata da Casa COEP 25 anos Olá, meu nome é Salete Lobo Vou tocar minha música autoral Saudades Do Prata da Casa Em homenagem aos 25 anos da COEP Música Sinto como se o tempo Tivesse parado aqui Como se o vento não Tivesse te levado de mim E que a distância E que a distância não está Entre nós O meu peito arde Só de lembrar de nossos momentos Juntos há um tempo atrás Isso não volta mais Isso não volta mais Isso não volta mais E mesmo Que haja amor Não deu Não deu Tempo levou Tempo levou Saudades Foi o que me restou De tantos momentos De tantos momentos Bom com alguém Que me fez bem E me mancou E me mancou E mesmo E mesmo Que haja amor Não deu Não deu Tempo levou Não deu De tantos momentos bom com alguém que me fez bem e me marcou pra sempre. De tantos momentos bom com alguém que me fez bem e me marcou pra sempre. De tantos momentos bom com alguém que me fez bem e me fez bem. De tantos momentos bom com alguém que me fez bem e me fez bem. O vento norte soprou, palhou pelo chão. E o gosto amargo da dor do lado oscilar E a brisa suave da nossa canção Virou vento forte Em uma fração de segunda intenção Mudou nossa sorte Então eu me atiro assim De qualquer jeito Nas asas dessa tempestade Sem medo Até me espalharam os pedaços Desfeitos Feito Feito as nossas promessas de amor Ao meio O vento norte O vento norte O vento norte soprou O vento norte O vento norte O vento norte Em uma fração de segunda intenção Mudou nossa sorte Então eu me atiro assim De qualquer jeito Nas asas dessa tempestade Sem medo Até me espalhar aos pedaços Desfeito Feito as nossas promessas De amor ao meio Vento norte Vento norte Prata da casa Coep 25 anos Eu sou o Rafa Batera Vou tocar a música Porque quando você morre Não pode voltar Para memorizar a Coep Pelos 25 anos E pela mostra Prata da Casa Eu não tenho como eu voltar De onde eu vim Tudo ficou frio Tudo ficou frio Escuridão Acabei com minha vida O que eu fiz Fiz besteira pensando que era a solução Minha família daqui vejo o que dizem Não entende o que eu fui sem explicação Até que vejo Me arrependo todo dia Não escutam e jamais escutarão E agora eu sei Que a vida não termina com tiro Quem se mata só enxerga A solidão Um caminho de tristeza Sem amor e sem paixão Um caminho que escolhe com intenção Interromper Interromper meu destino Foi um erro onde eu vim parar Se você já pensou nisso Não queira pensar E a fraqueza que o aflinge Você tem que superar Porque quando você morre Não pode voltar E agora eu sei Que a vida não termina com tiro Quem se mata só enxerga A solidão Um caminho de tristeza Sem amor e sem paixão Um caminho que escolhe com intenção Interromper meu destino Foi um erro onde eu vim parar Se você já pensou nisso Não queira pensar E a fraqueza que o aflinge Você tem que superar Porque quando você morre Não pode voltar Prata da casa Coep 25 anos Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Canhoto Eu vou apresentar pra vocês aqui Dentro do projeto 25 anos da Coep Prata da casa A convite da Coep A gente tá participando aqui Vou cantar pra vocês A música Dono de mim Da minha autoria Espero que vocês gostem E vamos lá Me vejo assim Mais dono das minhas carências E incertezas Já posso sentir Nas minhas veias O serenar de um coração Que às vezes expulsa em aflição Daquela criança Tudo sinto Mas já não cabem em mim Seus impulsos Hoje sou mais Hoje sou mais Muito mais Sou meus sonhos Meus desejos Do meu cantar Fiz meu caminhar Meu prazer Tudo vive em mim O sol que me aquece O sol que me aquece A lua me ilumina A chuva me alimenta O amor me acaricia O sol que me aquece A lua me ilumina A chuva me alimenta Meu amor me alimenta Meu amor me acaricia E me faz sentir Cada vez mais Dono de mim Mais consciente Dono de mim Me vejo assim Mais dono das minhas Carências e incertezas Já posso sentir Nas minhas veias O serenar de um coração Que às vezes pôs-se em aflição Daquela criança Tudo sinto Mas já não cabem em mim Seus impulsos Hoje sou mais Muito mais Sou meus sonhos Meus desejos Do meu cantar Fiz meu caminhar Meu prazer Tudo vive em mim O sol que me aquece A lua me ilumina A chuva me alimenta O amor me acaricia O sol que me aquece A lua me ilumina A chuva me alimenta Meu amor me acaricia E me faz sentir E me faz sentir Cada vez mais Dono de mim Mais paciente Sereno Dono de mim O sol que me aquece A lua me ilumina A chuva me alimenta O amor me acaricia O sol que me aquece O sol que me aquece A lua me ilumina A chuva me alimenta Meu amor me acaricia E me faz sentir Cada vez mais Dono de mim 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 E aí